Pra quem ainda não tirou o primeiro título de eleitor, né, ou não regularizou o documento, tem que se apressar, viu? Esse é o último fim de semana de plantão nos cartórios eleitorais. Repórter Rubens Nakato está em um deles, na Imprudente, e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, me conta, tem muita gente por aí? Ou o povo vai deixar mesmo pra semana que vem? Bom dia. Olá, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o movimento até agora há pouquinho estava bacana aqui, viu? Se bem que a coisa está bem organizada, o pessoal está chegando, conseguindo atendimento. Mas só pra você ter ideia, nesse cartório aqui, olha, são 180 atendimentos por dia. A gente sabe que na última semana o pessoal sempre ali, né, quem acaba deixando pra última hora pode pegar fila. Então se quiser aproveitar essa tranquilidade, é bom adiantar aí esse procedimento pra conseguir aí regularizar ou tirar o primeiro título. Mas pra falar um pouco mais sobre os atendimentos, eu estou aqui com o Fabiano. Fabiano, que tipo de serviço está sendo feito aqui? Vamos detalhar pro pessoal que está aí em casa saber pra poder buscar esses atendimentos também. O que está sendo oferecido? Bom dia. Bom, a gente está trabalhando com... Bom dia a você, a todos, né? Estamos trabalhando com transferência, né? Que é a mudança do local de cidade de votação, né? Estamos trabalhando com a missão de primeiro título, fazer também a alteração do local de votação pra pessoas que têm necessidade especial. Precisam alterar porque adquiriu necessidade especial ou por idade precisa votar num local acessível, né? Também fazemos certidões e todos os outros serviços do cartório estão à disposição. Por exemplo, a biometria, pra quem também quer vir fazer esse cartório especificamente, estamos atendendo a toda demanda, né? Aí eu aconselho a população a procurar o cartório do seu município e verificar se a biometria também vai estar sendo atendida, porque prioritariamente é pra primeiro título, transferência e alteração de local de votação até o dia 9, né? Porque esses casos, se a pessoa não fizer, ela não vota, né? Você falou nessa questão de até o dia 9, tem um prazo até bastante grande, né? Com relação às eleições, por que desse prazo terminar agora, Fabiano? Então, a lei fala que 150 dias antes da eleição fecha o cadastro eleitoral, né? Nenhuma alteração pode ser feita depois disso no título, né? Então, dia 9 é 151 dias antes, né? Dia 10 já é 150, não pode fazer mais nada. Então, por conta disso, né? A gente está cumprindo a lei. Tá certo. Agora, vamos reforçar, então, os plantões, né? Que vão ser feitos aí durante o fim de semana e também, seguindo até quarta-feira, reforçar os horários. Sim. Então, os plantões agora, dia 5 e 6, sábado e domingo, né? Das 9 às 5 da tarde, isso é no estado inteiro, né? Aí segunda, terça e quarta, né? 7, 8 e 9, que é o prazo final 9, né? Das 9 da manhã às 6 da tarde. Trazer comprovante de endereço atual, o RG ou um documento original com foto, comprovante de alistamento unitar para o menor de 18 anos para fazer o primeiro título, né? E o título antes aí, pronto. Tá certo, então. Fabiano, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Bom, vocês viram, né? Tem aí esse prazo, então, esses plantões para essas pessoas que precisarem do atendimento buscar os cartórios eleitorais. Casa Grande.